Boa tarde, cidadão, de volta na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o presidente da Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte, o Geraldo Paiva Júnior. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Rob. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre a situação da greve dos caminhoneiros. Gerou algum impacto muito forte no estado do Rio Grande do Norte em termos de abastecimento dos supermercados? É, gerou. Semana passada realmente causou um impacto grande por dois motivos. Primeiro, pelo desabastimento de algumas redes ficaram totalmente sem produto. E o que agravou mais foi o preço, que subiu muito. A lei da oferta da procura, a logística ficou muito complicada. Então, isso fez o preço subir. Então, o consumidor foi quem pagou o pato disso aí. Pois é. E aí eu pergunto, no caso do Rio Grande do Norte, né? Houve, digamos assim, em termos de desabastecimento algo muito forte? Você atingiu especificamente alguns supermercados? Não. As grandes redes, as redes nacionais, elas têm algumas que se abastecem de Recife. Então, tiveram dificuldade. As redes que se abastecem do SEASA aqui, a dificuldade foi menor, mas existiu, né? Isso aí, porque nós dependemos também, a SEASA ficou sem produto, porque muitos produtos vêm de Minas Gerais, da Bahia, do Pernambuco. Nós produzimos pouca coisa aqui. Até os nossos produtos, como o melão e melancia, que é aqui da região, esse também teve dificuldade para chegar, porque tem barreiras ali também. De Mossoró para cá, né? É, de Mossoró para cá, teve dificuldade. A única coisa que realmente não faltou aqui foi as folhagens que é produzidas na Grande Natal, né? O alface, o coentro. E com essas chuvas constantes, ajudou muito, né? É, ajudou também. A fruta e a verdura, ela não gosta muito de chuva. Ela gosta de sol e água no pé, né? Irrigação. Ah, muito bem. Quando você tem chuva demais, estraga as frutas e verduras. Muito bem, aprendi uma lição aqui agora. E eu gostaria de saber, em relação à situação do próprio mercado no estado do Rio Grande do Norte, para os supermercados, é crescente, está estabilizado, está sofrendo um pouco com a crise econômica também? Qual é a visão que vocês têm em relação a isso? A visão é o seguinte, supermercado sofre menos, porque alimentos, o pessoal tem que comer. Ele deixa de comprar um sapato, deixa de trocar o carro, deixa de reformar a casa, mas a feira ele tem que fazer todo mês. Então, o supermercado a gente sente menos, mas a gente vinha sempre em crescimentos constantes e agora a gente viu que estabilizou e não consegue mais crescer, né? A gente sente que já faz alguns meses que as vendas não crescem. E ainda assim, há uma expectativa de crescimento do setor ou está estabilizado? Ou seja, quem tem supermercado tem dado passos para abrir outras filiais ou perspectiva de chegar em outras redes aqui? Não, não tem perspectiva de outras redes e até quem é daqui que tem o projeto de ampliar, de abrir novas lojas, está um pouco com o pé no freio. Só quem, porque um supermercado você projeta ele dois, três anos antes e começa a executar. Então, quem planejou bem antes da crise, está ainda botando em execução, né? Mas a maioria das redes que estão com os projetos parados, esperando o ano de eleição, assumir o novo presidente, uma equipe econômica nova para saber o que vai acontecer. Então, está todo mundo esperando, ninguém está investindo no momento em supermercado. E com relação, por exemplo, se a gente for comparar Natal, Grande Natal e interior do Rio Grande do Norte, Existe diferença neste aspecto de mercado ou em todos esses, digamos assim, âmbitos, você tem a mesma situação? Não, a mesma situação. O interior, as cidades pequenas do interior, depende muito do salário de pagamento de Bolsa Família, salário de prefeitura, governo do estado, aposentadoria. Sempre as cidades do Nordeste, aqui as pequenas cidades, elas não têm uma renda própria diferente disso aí. Natal, a gente perde quando o turismo cai. A nossa expectativa aqui, quando chega na época de verão, na época que vem muito turista, aumenta as vendas, porque o taxista compra mais, salão de beleza, vários setores são influenciados pelo turismo aqui em Natal. Então, melhora quando a gente tem um turismo forte. Temos perguntas do telespectador para o Geraldo Paiva Júnior, que é diretor da Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte. A pergunta é de quem? Cristiane, lá de Igapó, Zona Norte de Natal. Ela quer saber se realmente a abertura de lojas de atacados afetam os pequenos supermercados da região. Eu não diria que afeta os pequenos supermercados, eu diria que afeta os maiores. Hoje existe, em tempo de crise, o pessoal quer economizar. Então, eles vão para o atacarejo porque acham que lá vão economizar 5%, 10%, 15%. Mas, na realidade, você tem que fazer uma conta porque os supermercados hoje atendem muito bem e tem preço competitivo também. O que acontece é que lá você não tem serviço, você não tem padaria, você não tem açougue, você não tem atendimento, não tem embalador, não tem embalagem. Tem toda a quantidade de funcionários muito limitada para lhe atender. Tem todo um custo. Às vezes é a própria família ali, o pai, a mãe dos filhos que tomam conta daquele mercadinho. Isso, eu estou falando do mercadinho, mas eu estou falando das grandes, dos atacarejos. Não tem esse serviço lá. Lá você vai para comprar um volume grande. Então, o custo do supermercado lá é menor, né? É, o custo é menor, então ele tem um preço menor. Quando você está no supermercado de bairro, você tem realmente todo um serviço, um atendimento personalizado, que isso também tem um custo. Então, o cliente tem nicho de mercado para todo mundo. Tem aquele cliente que quer realmente economizar 10%, 15% e tem aquele cliente que quer ser bem atendido. Então, sempre vai ter mercado para todos os clientes. Mais pergunta do telespectador. O Marcos, de onde? Marcos Silva, produção. Cadê a pergunta dele? Não estou ouvindo mais. Muito bem. Marcos Lagoa Nova. Ah, ele fez a mesma pergunta sobre atacarejos, né? Também se há expectativa de crescimento ou se está havendo uma concorrência direta com supermercados. É, está havendo uma concorrência direta com supermercados. O atacarejo hoje, ele não é só um atacado, ele é um varejista. Apesar dele não lhe atender com açougue, com padaria, com outros serviços, com uma variedade grande de produtos, o número de produtos é limitado. Então, ele não tem o mesmo serviço. Mas ele concorre porque o pessoal hoje, em tempo de crise, quer economizar. Então, vai lá, às vezes, para comprar uma feira maior e abastecer. E passa a ir no supermercado de bairro para comprar o pão, o leite, o presunto. Tanto que algumas redes, por exemplo, aqui do próprio Nordestão, criou também o próprio atacarejo, né? Para abarcar esse público que deseja ser atendido, né? Exatamente. Qual é a atuação, de modo geral, que é desenvolvida pela Assurne, a Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte? A Assurne vem hoje num papel muito importante e ela vem atuando e melhorando sua atuação. Ela dá assessoria jurídica e treinamento e capacitação para todos os supermercados. Até mesmo supermercados grandes que nos surpreendem, porque a gente sabe que o supermercado grande, ele tem um recurso humano muito bom. Ele tem um RH eficiente que está preocupado com isso. O pequeno varejo, o supermercado de bairro, os melhores, eles não têm um pessoal exclusivo para isso. Então, a Assurne hoje, ela faz treinamento de gerente, de açougueiro, de padeiro. Hoje, ela faz para todos os supermercadistas. Inclusive, os grandes mandam lá hoje para as aulas na Associação de Supermercado, mandam seus funcionários também para lá. Que coisa interessante. E se a pessoa, o dono de um mercadinho, por exemplo, quiser treinar seus funcionários, mesmo que seja um pouco, seja familiar, o supermercado ou o mini mercado, seja ali pequeno, pode também? Pode, a Assurne. Esse é o foco principal da Assurne. Ela quer exatamente qualificar o pequeno varejista, o dono do mercadinho, que seja o dono, que seja o filho, que seja um funcionário, dois. Essa é a visão da Assurne. Ela quer qualificar o varejo de alimentos no Rio Grande do Norte, começando do pequeno mesmo, que é o que mais necessita de treinamento. Esse é o foco nosso, é esse pequeno varejo aí que você está falando. Hoje, no Rio Grande do Norte, ainda temos muito mercadinho que atende na caderneta? Rapaz, tem. Se você... Hoje, os maiores já vê que isso aí não funciona bem para os maiores, mas nos supermercados, nos bairros, no mercadinho, de um check-out, de dois, ainda funciona muito a cadernetazinha, ainda funciona. Cadernetazinha, anota aí. Anota aí, no final do mês vai lá e paga. Ainda existe isso aí. E hoje, tem crescido também o setor de crédito junto aos supermercados? Por exemplo, alguns têm bandeiras ligadas a cartão de crédito, tem cartão de crédito próprio também. Como é que está esse mercado ligado aos supermercados? O supermercado, ele tem investido, ele sabe que a tendência hoje é o dinheiro de cartão, né? Dinheiro plástico. Dinheiro de plástico. Então, hoje, todos os supermercados têm o seu cartão próprio. Isso porque existem empresas que prestam esse serviço e até mercadinhos pequenos hoje têm acesso a esses bancos que oferecem esse serviço, oferecem um cartão específico para aquele cliente. Então, é um... tem crescido muito, vem uma evolução muito grande o dinheiro de plástico, o dinheiro em espécie está caindo, até por segurança também, ninguém pode mais andar com dinheiro. Então, hoje... E agonismo, você anda com dinheiro e troca, fica com uma mão de moeda, né? É muito mais prático. Muito. E você registra, guarda, digamos assim, monitora melhor os seus gastos, né? Quando você usa um cartão, um cartão de crédito, você aparece depois com aquele extrato. Ou mesmo o cartão do banco, aí vai tudo aparecer no extrato, fica mais organizado para controlar as contas, né? É verdade, para controlar. E antigamente, o pessoal, às vezes, tinha um receio, tinha uma vergonha de passar um valor pequeno no cartão, achava que cartão era só para grandes compras. Hoje não. Hoje o cliente já sabe que ele pode usar dois reais, três reais, cinco reais. Hoje, qualquer valor, ele está usando o cartão como se fosse uma moeda mesmo. Isso aí vem crescendo muito, essa venda de pequenos valores no cartão. Eu até estacionamento no cartão, né? Para gerar créditos para milhas aéreas. Isso, tem esse ponto positivo também. É verdade. Bom, e algum evento que esteja programado para 2018 ainda, alguma capacitação, algo importante, alguma palestra, algum treinamento ainda para esse ano de 2018, que você queira compartilhar com o telespectador? É, quero aqui mandar essa mensagem exatamente para aqueles que ainda não têm acesso à associação de supermercado, que procurem a associação de supermercado. Onde é a sede? A sede é na rua, na Avenida Salgado Filho, na esquina com a... me ajuda aí, aquela do Hotel Tirol ali. Alexandre de Alencar. Alexandre de Alencar com o Salgado Filho. Tem um hotel verde ali na esquina, exatamente aquele prédio comercial do hotel ali. Ah, é no próprio hotel? No próprio hotel, sala 713. Aquele hotel da esquina ali, Hotel Verde, Vila Parque? Vila Parque, é. Vila Parque. Vila Parque, é ali, naquele prédio comercial ali. E tem algum telefone para contato, o pessoal desse supermercado, mercadinhos, acho que até padaria também, né? Não sei, de repente tem padaria ou conveniências que o pessoal... Padaria, geralmente ela tem um sindicato próprio deles também, tem a associação dos panificadores. Ah, certo. Nós atendemos mesmo, é supermercado, engenharia alimentícia em geral, mas não específico, assim, padaria. Nós atendemos exatamente mercadinhos e etc. E esse pessoal que quiser manter contato para fazer algum treinamento para os seus funcionários, né? Qual o número? Rapaz, esse número eu vou te passar. Vai fazer outra pergunta enquanto eu acho aqui, tá certo? Eu não tenho gravado aqui, você vai me fazer outra pergunta e eu te desligo, né? Mas, rapaz, eu vou puxar a orelha de Manu da sua assessoria ali, que não trouxe os dados, né? Mas, bom, enquanto isso eu lembro você que pode acessar nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br e através do nosso site você pode rever a esta e a outras entrevistas que realizamos aqui e dos demais veículos de comunicação. E o número agora eu posso lidar? Já pode dizer o número? Muito bem. O número é o 3231-6491. Então vamos anotar aí, pessoal. 3231-6491. É o telefone para você obter mais informações para fazer treinamento para funcionários, mercadinho, a turma toda que está ligada conosco. Muito obrigado pela sua presença e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Muito obrigado. Daqui a pouquinho depois... Ah, não, já terminou o programa. Ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão, Conto Ligado na Banda de Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão Oferecimento Supermercado Nordestão E Drogaria Saúde